Última página, de Marcelo Gama. Médico a registrar dia por dia, melhoras e pioras de um cliente. Assim, do meu espírito doente, tenho exarado a interme na agonia. Li hoje tudo o que já escrito havia, comparando o passado ao meu presente. Uma cruz, dores, tédios, como a gente, olhando os próprios males, se injuria. Bem podiam dar vida a uma roseira os prantos que chorei a vida inteira e de que estão as páginas manchadas. E pior a maior mágoa, pois me vem por os olhos cheios de água as saudades das lágrimas choradas. www.poeteiro.com www.poeteiro.com